Rapaziada, esse aí é o LS2 358, é o lançamento deles, esse é o modelo brilhante, essa grafia espetacular, muito atual Capacete aí líder de vendas da LS2, aqui na UfMoto, 10 vezes sem juros e à vista que tem um desconto e o frete é grátis para todo o país Lembrando que esse mês tem sorteio aí no YouTube, tá? Entra lá no vídeo do Mirage Revo, vai estar na descrição aí deste vídeo aí do LS2 Dá uma atenção lá, esse aqui, é um capacete muito bacana da LS2 A forração dele é toda removível, lavável, ele já vem com bavete, narigueira, vou mostrar a narigueira deles Essa narigueira é removível, o bavete também é removível, ele conta com uma entrada de ar na parte do queixo Uma entrada de ar superior e dois exaustores aqui atrás Esse é o brilhante Valeu galera, a gente está na Avenida Paulista 575 Sala 213, esquina com a Brigadeiro, quem quiser visitar a gente, só passa aí